Canta aquela música Cholo mai la vi mai choni Olha Rael Cholo mai la vi queiroi Aqui, tia Cholo Olha lá Cholo mai la vi mai choni Parabéns, Rael Você é o cara Você é o cara, Rael O superman do sertão Viva você, João Cadê, Rael? Quer brincar de bola? Hein? Pegou logo a roupa do superman Não é bobo não Eita aí, ó Ei, Rael Cholo mai la vi mai choni Tchau, tia Choumã, baby Parabéns, Rael Parabéns, Rael Você é o cara Parabéns, Rael Você é o cara, Rael Decidi? Sozinho Cadê o macaco? Êêêêêêêêêêê! Cor da compensation! Pode brincar, mau rio dele! Sai para aí! Pegando o campo, pegando o campo! E aêêêêêêêêêêêêê! Até o fim tá aquele deus lá, né? dedo mindinho fura bolo zebra sinal de pipa sinal de pipa sinal de rael ó rael tcholo maravimachoni e consegue ficar mais forte e aí